E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá e no vídeo de hoje a gente vai montar um PC condizente com o salário mínimo brasileiro e eu tô chamando hoje esse PC de PC do 13º salário, mas também pode ser o PC do salário mínimo brasileiro. O PC que eu vou montar nesse vídeo é pra ser um PC acessível, que rode vários joguinhos populares e também tem o mínimo de potência o suficiente pra fazer trabalhos em home office. Então o PC vai dar pra usar pra fazer trabalhos simples e também pra jogar alguns joguinhos, como GTA V, Fortnite e também alguns emuladores, como eu vou mostrar aqui pra você nesse vídeo. Compre seu Windows 10 Pro original na GVGMOL. Basta acessar o link da descrição, clicar em compra agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra e aplicar o cupom PC25 pra ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu iniciar, configurações, atualização e segurança e na aba ativação deixar o seu Windows original com a chave da GVGMOL. Através do mesmo processo, você também pode adquirir a chave do Office e também em jogos da Steam, o Play Oregon e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. O salário mínimo hoje tá girando em torno de R$ 1.100. E R$ 1.100 hoje é um orçamento bem apertado pra gente que quer montar um PC pra jogar também e quem sabe trabalhar. É importantíssimo pra você que tá vendo esse vídeo entender que uma placa de vídeo, por exemplo, que antes custava R$ 500, hoje tá custando até R$ 3.000. Como por exemplo uma RX 570. Foi isso mesmo que aconteceu quando veio a pandemia. Então as coisas mudaram bastante e a gente tem um orçamento limitadíssimo pra montar esse computador. Eu também levei em consideração um outro fator importantíssimo, que é montar um PC que qualquer um em casa vai conseguir comprar e montar vendo esse vídeo. Não adianta eu montar um computador de OLX que você não vai conseguir reproduzir na sua casa. Você tem que conseguir montar ele também em casa. E depois de fazer uma pesquisa bem profunda, eu só encontrei uma configuração de PC que se adequaria às nossas necessidades e estaria no valor aproximado ao valor do salário mínimo. Ele deu um pouquinho mais, deu R$ 1.284, mas é o PC mais próximo com desempenho mais legal que eu encontrei perto de um salário mínimo. Então bora que eu vou mostrar as peças do PC e também vou explicando o desempenho da máquina enquanto isso. Eu só consegui pensar em duas opções viáveis na hora de montar esse computador. Ou eu montava um PC com kit 1155 da Intel, que no caso teria um processador de segunda geração da Intel. Que é uma plataforma que tá até um pouco mais antiga, mas ainda oferece um desempenho bem básico, mais interessante. Porém a gente teria desvantagem de não ter um bom chip gráfico integrado pra rodar joguinhos. Ou eu escolheria um kit da Maxam aqui com o processador da plataforma AM4, que é o mesmo encaixe do processador dos Ryzen atuais da AMD, com o processador Atlon 200GE, que é basicamente esse kit que tá aqui na tela. E no caso eu optei por esse kit, porque a gente já tem um kit que vem com 8 GB de memória RAM DDR4, uma placa-mãe que vai te possibilitar upgrades pra um processador bem melhor. Você pode colocar nessa máquina aqui até um Ryzen 5 3600 no futuro. Claro que sem fazer overclock, né? Por favor, porque a placa-mãe não é preparada pra isso. E no caso a gente tem um processador básico, porém que tem um chip gráfico integrado que roda muita coisa. Obviamente que o kit é a parte mais cara do PC e eu contei o valor sem os descontos, tá bom? Então, ah, se tiver um cupomzinho de desconto aqui no dia que sai esse vídeo, o cupomzinho de desconto vai estar na descrição abaixando ainda mais o preço, podendo ficar abaixo do valor esperado, tá bom? Mas hoje não tem o cupom. Mas Fafal, o que isso roda? Vou mostrar pra você aqui um vídeo de um canal bem famoso e muito recente, que vocês talvez já tenham visto até usando esse kit e não percebeu. O Bruno aqui do canal TecnoArte montou um kit parecido, só que ele não montou com as peças todas juntas, ele foi pegando separadamente. E colocou o mesmo kit, né? Pra fritar aqui com o emulador de Playstation 2. E ele rodou o emulador de Playstation 2, claro que com suas limitações. Mas olha, deu pra ele brincar aqui no Deus da Guerra, ah lá, ele fez vários testes aqui e assim, ficou até interessante, né? Deu pra ele jogar um Resident Evil 4, do Playstation 2 também que é básico, o Black. Mas não é nem o foco do vídeo mostrar esses jogos do Playstation 2 não. O que eu tô mostrando aqui é que basicamente, né, com um kit básico desse já dá pra rodar aí uns emuladores tipo Playstation 2. E os videogames mais simples, anteriores aí, também vão rodar, como por exemplo Playstation 1, Super Nintendo, Mega Drive, Dreamcast. Todos esses consoles aí já vão rodar nesse PC, que já é um adianto e tanto, né, mesmo pra um PC básico. A gente também pode encontrar teste no canal MW Informática, dele testando o mesmo processador que tá nesse kit com o joguinho Fortnite. E ele foi mexendo nos gráficos e deu pra perceber pelo vídeo dele também, que com algumas limitações, dá pra rodar até um Fortnite. Beleza, tá 30 frames por segundo aqui no mínimo, né? Mas ainda assim já é um desempenho bom o suficiente pra você se divertir e ir pagando pouco. A gente também encontra vários outros testes com esse processador na internet, inclusive rodando o GTA V. Por exemplo, aqui no canal Alvarotes, ele tá rodando aqui, né, com o Atom 300GE, o GTA V, inclusive também com 8 GB de memória RAM, que é a mesma quantidade de memória RAM que a gente tem nesse kit. No caso aqui, o jogo dele tá cheio de mod, então às vezes aparece uns bugs na tela, algumas coisas assim. Mas ainda com essas limitações, mostra que dá pra brincar também no game. E por essa razão que eu escolhi esse kit, beleza? Você não vai precisar de comprar a placa de vídeo, nem nada. E o que vai faltar pra gente vai ser pouca coisa. Pra fazer esse carinha funcionar, a gente precisa de uma fonte de alimentação, que vai servir ali pra ligar todo o PC. E eu pensei em economizar o máximo na fonte, tá? Esse PC não é pensado, talvez, no upgrade futuro. Se você precisar de um upgrade, você vai ter que trocar a fonte e o processador, tá bom? A gente encontra umas fontes bem baratinhas no mercado livre, como por exemplo da Cia Sonic, com o selo 80 Plus Bronze, sendo vendida nesse valor aqui, ó, de R$ 134. A questão é que ela é uma fonte de tamanho reduzido, que são retiradas de computadores da Dell. Essas fontes são muito boas e são vendidas, usadas, ou às vezes consertadas, tá bom? Lá no mercado livre. Porém, é um negócio que não dá muita molação. Por elas terem um tamanho reduzido, elas vão ficar um pouquinho menor ali no seu gabinete. E na hora que você encaixar ela, vai sobrar um espacinho. Mas você parafusou ali, dá pra encaixar, você faz uma adaptação e tá tudo certo. Inclusive, no passado, essa fonte custava R$ 30,00. Olha que loucura, galera. E olha só, a gente vê até em fóruns, pessoas tampando aqui o buraquinho que fica, né? Pela fonte ter um tamanho menor. Mas é legal mostrar isso, né, gente? É uma opção barata e que vai fazer o nosso PC funcionar abaixando o custo. Pra gente estar usando esse sistema, a gente também precisa de um sistema de armazenamento. E eu não vou recomendar HD, porque HD tende a travar e ficar lento com o tempo. Então, vou recomendar aqui esse SSD SATA da X-Ray Disk. Que é uma marca que eu já trouxe bastante aqui no canal. Já fez vários testes com ele. E no mínimo aqui o de 128 GB. Na verdade, eu contei o de 128 GB no orçamento. Com ele, você vai instalar o Windows e vai dar pra instalar aí um joguinho ou dois, tá bom? Não é muita coisa, porém, é pra começar, né, gente? Se você quiser depois melhorar, você pode vir e comprar um outro maior no futuro. Ou já comprar de uma vez aí, um de 512, 256, caso você tenha mais condições. E pra finalizar a nossa configuração de PC, coloquei o gabinete mais barato que eu sempre encontro aqui na internet. Realmente assim, o mais barato do Brasil mesmo. Que é esse 4Track SC1BK. A gente encontra ele na Amazon e ele costuma ter entrega grátis. Às vezes muda, tá, essa questão. Mas eu vou deixar o link aí. E é isso, o nosso PC do 13º salário ou PC do salário mínimo brasileiro. Se você quiser, eu vou montar esse setup aqui no canal também pra provar pra você que dá pra montar um PCzinho legal com valor bem lá embaixo, né? Porém, um monte de peça que eu indiquei vem lá do AliExpress. Então demora um tempinho a mais pra chegar. Se eu esperasse as peças chegarem pra eu fazer o vídeo, talvez você não ia conseguir aproveitar o seu 13º pra pegar um PCzinho como esse. Que eu sei que muita gente só desafoga quando tá com o 13º na mão, né? Eu entendo a realidade BR. Então é isso, eu espero de coração ter te ajudado com esse vídeo, ter trago uma acessibilidade a mais pra você. E é um PCzinho simplesão, mas um PCzinho digno, né? Que dá pra você brincar bastante. Convido também você a se inscrever no canal se você gostou do conteúdo. Abração aí e até a mais. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho